Desventando Cozinhas, oferecimento. Rochedo, celebrando o jeito smart de cozinhar há mais de 100 anos. Povo bonito, estamos em São Roque, interior de São Paulo. Estou no meio de uvas dormentes aqui, para te contar a história de uma família que mergulhou de cabeça na culinária portuguesa. Hoje, eles fazem 30 mil litros de vinho por ano e delícias como pastéis de nata, bolinho de bacalhau, sardinha na brasa, uma cozinha portuguesa, com certeza. E a gente tem até drone hoje, ó. E aí, está aqui, o Olivardo. Quinta do Olivardo, Olivardo é você, Olivardo. Como é que é o seu sobrenome? É, Olivardo Sacco. Olivardo Sacco. Você é o Olivardo da Quinta do Olivardo. O próprio, Raul. Muito bem, muito obrigado pela sua visita. Me conta um negócio, a sua história é muito legal, porque você largou tudo e mergulhou nesse rolê. Da onde você tirou das ideias de vou trabalhar com uva, vou fazer cozinha portuguesa, vou plantar uva, vou fazer vinho. Qual foi a sua operação? Então, Raul, eu costumo dizer que a minha história é um sonho que acabou se transformando em realidade. Tá. Exatamente há 15 anos atrás, eu me encontrava num momento muito difícil da minha vida. O que você fazia? Eu trabalhava numa vinícola aqui em São Roque. Ah, bom, você já é um cara do vinho. Aí, de repente, fiquei desempregado e entrei em depressão e com três crianças em casa. Enfim, então foi uma situação muito difícil que eu me encontrava. Até que numa manhã qualquer, assistindo um programa de TV, a apresentadora dizia assim, Se você tem um sonho, você tem uma obrigação de tentar. Parece que aquelas palavras vieram diretamente pra mim. Porque eu tinha um sonho, que era produzir meu próprio vinho. O que eu fiz? Não tinha condições nenhuma, estava desempregado. Resolvi, então, vender a única casa que eu tinha e o único carro que eu possuía. A venda da casa e o carro, eu comprei uma parte desse terreno onde nós estamos. Não tinha nada construído, Raul, nada. Comecei a construir com muito sacrifício um barracãozinho e comecei a plantar as uvas. Você mesmo, mandando ver. Eu mesmo. Aí comecei, então, a fazer o quê? Aquela uva plantada, depois de um tempo, comecei a transformar toda aquela uva em vinho e suco. O vinho trouxe a comida. O vinho trouxe a comida, exatamente. Bom, não pensei duas vezes. Minha mulher, descendente de portuguesa, eu falei pra ela assim, Vai pra cozinha. Raul, e graças a Deus ela me ouviu. O primeiro produto que veio na Quinta do Olivado foi o bolinho de bacalhau. Eu tenho um carinho muito, mas muito grande por ele. Você vai contar? Vai ser revelado a receita do bolinho aqui hoje. Olha, eu vou apanhar da minha sogra. Então, peraí, polêmica, tarja, tarja. Revelação da receita milenar do bolinho. E depois, é, o Olivado da Panha da Sogra. Depois a gente leva no João Kleber pra vocês resolverem. Vamos lá. Simples de tudo. Olha, nós já estamos com o bacalhau. Desfiado. Dessalgado e desfiado. Certo. Bom lembrar, Raul, eu não sei se você sabe, bacalhau não é o nome do peixe. Você estava me falando isso antes, agora a gente já tem a primeira polêmica aqui pra chamar a atenção do povo aqui. Exato. Outra página, bacalhau não é peixe. Não, é o processo. Ele é pescado como, por exemplo, aqui, que é o Porto Gados Morrua, que é o que eu uso. Tá. Tem o Porto Macrocefalos. Ele é pescado com esse nome. É o peixão esse aí. É o peixe. Ele só é reconhecido como bacalhau a partir do momento de salga. A cura salga e depois ele sai um bacalhau. Exatamente. Temos cinco tipos de bacalhau. Gados Morrua, Macrocefalos, Lingue, Polaca e Sight. O restante é tipo bacalhau. Cuidado. Então, essa é batata cozida. Batata já cozida. Já amassadinha. Só batata cozida. Tem algum semelho pra poder... Não, nada. Nada. Pode ser cozinhar na água mesmo e depois deixar ele descansar secar. Sem sal, sem nada. O sal. Pessoal, sal só na batata. Como diz os portugueses, queber o quanto basta. O quanto basta. Tá bom? Aqui, bacalhau então já dessalgado e desfiado. Certo. Tá aqui a estrela. Salsinha. Tudo isso ou o quanto basta? O quanto basta. Pode pôr. Pode pôr tudo. Pode pôr. Eu adoro isso aqui. Salsinha, cebolinha maravilhosa. Pode colocar a cebolinha. Então, aqui foi agora a salsinha. Os verdinhos aqui deixar levinho, né? Porque o bacalhau tem um gosto mais forte. Percebeu que eu separei? Gema de ovo. Olha aí. São três ovos, pessoal. Mas aí tem só gema. Só gema. Olha lá a clara, olha lá. Esse é o segredo. Separar. Então, nós separamos a clara da gema. Só dá uma mexidinha pra mim, Raul. Por favor. Deixa eu dar uma levantadinha. Isso. Esse bolinho vai ficar o melhor. O Raul participou dessa receita. Ah, tá vendo? É um toque de midas, rapaz. Aqui, ó. Aí derruba, quebra tudo. Ele é tão bom. Você não quer trabalhar aqui na Quinta do Olivaio, não. Ah, você liga um traçado. Você é um empresário aí, a gente resolve isso aí, cara. Tá contratado. Puder comer de graça. Boa. Qualquer ventinho me leva. Boa, Raul. Foi? Pode pôr a metade disso. Pronto. Deu. Fechou. E o ponto é o toque, né? Você vê na mão. É a modelagem. Você vê na mão, ó. Pouca batata. Você viu que a gente colocou menos batata do que o bacalhau. E, assim, se você for... Não tem muito ingrediente. Nada. Não é... É simples. É aquela do menos é mais, que é gostoso. Sim. Quantos saem por dia disso aí? Ah, sai bastante. No final de semana, eu digo pra você que sai aí em torno de 8 mil. 8 mil? Quanto de bacalhau que você consome? Hoje, não só pra bolinho, lógico. Pra todos os pratos. Duas toneladas, duas toneladas e meia. É o nosso consumo aqui. Papai! E tem uma dica muito importante aí, pessoal de casa. Que é o seguinte. Você não pode fritar ele logo que você fez a massa. Tem que dar uma descansadinha. Na geladeira. Pelo menos 40 minutos na geladeira. Porque ele dá uma desidratada e aí ele borbulha menos no ônibus. Exatamente. Não, se você colocar ele do jeito que tá aqui, ele pode dar uma desandada. Ele pode... É porque ele desidrata, ele firma, né? E aí ele tem estrutura. O tamanho que você quiser. Quer fazer uma bolinha? Eu quero. Olha aí. Faça um pra batizar essa receita. Eu vou fazer um de compridinho assim. Quanto isso, eu vou fazer o seguinte. Olha, esse aqui já estava na geladeira. Já estava no esquema. Isso aqui eu já vou colocar aqui pra fritar. Olha, bem quente, bem quente, bem quente ou mais ou menos? 180 graus. 180 graus, bicho. Olha, é rapidinho. Vamos lá. Olha isso. Não tem como dar errado. Olha aqui, já chegou. Agora é o seguinte, você é Tony, eu sou mais liso que você. Que você começou a fritar aqui, eu já tenho aqui pronto isso aqui. Boa. Olha isso. Eu fiz um compridinho aqui assim, ó. Boa. Pra o pessoal lembrar de uma alheira. Poxa, o seu ficou diferente do meu, hein? Quer experimentar? Ah, não. Quer fazer um sacrifício? Quero. Por favor. Ai, ai. Desculpa, gente. Como vocês sabem, eu trabalho esse negócio da culpa, muita terapia. Então, desculpa. Mas eu vou comer bolinho de bacalhau na frente de vocês agora. Papai. O negócio é muito leve. Não é? Então. É, o segredo tá aqui, pessoal. É muito leve. Deixar irado. A chefe é muito leve, não é? Muito gostoso. Esse foi o começo da quinta do Olivardo. Então, foram lá, começaram a fazer, as pessoas começaram, pô, legal, mas só bolinho de Olivardo? Não. Aí veio uma alheira e, finalmente, o bacalhau transformando-se, Raul, na primeira casa de gastronomia portuguesa da região. Bom, não tem como a gente falar de culinária portuguesa, bacalhau, a não sei o que, sem falar do bolinho de bacalhau, que é o mais famoso, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Bom, seguinte, em Portugal, tem um bolinho de bacalhau famoso, chama bolinho de bacalhau, mas tem meios diferentes. No Brasil, no norte do país, lá na região do Porto, lá em cima, o pessoal chama de bolinho de bacalhau mesmo. No sul, lá em Lisboa, Algarve, ali na ponta de baixo, ali, o pessoal conhece como pastelinho ou pastel de bacalhau. O importante é que eles se entendem norte e sul pra fazer a receita, que é amêndo, é uma delícia. Ainda bem, trouxemos pra cá. Mitos e lendas confirmam que, mais ou menos em 1904, mentira, em 1904, foi editado e publicado um livro chamado Tratado de Copa e Cozinha. Ele foi escrito por um militar chamado Carlos Bandeira de Melo, ou de Mota? A legenda me corrige. É o seguinte, ele publicou a primeira receita oficial de bolinho de bacalhau. Então, ó, Carlão, mandou-lhe, hein? Quanto tempo, mais ou menos, nesses 14 anos, até realmente você falar, não, olha, eu já sou, vem na Quinta do Olivar, do vinho bom pra caramba. E da hora, produção de vinho tem o quê? Uns dois, três anos que o vinho fica bom? É, vamos falar em três anos pra começar a produzir, né? Porque dois anos pra produzir, depois você tem mais um ano, você moeu toda aquela uva, ela começou a transformar em vinho, né? Porque o que que é a transformação do vinho, da uva? Quando você moe a uva, o daquele açúcar natural começa a se transformar em álcool, que é quando vira o vinho, tá? Então, isso já leva mais, pra você poder engarrafar, pelo menos um ano. Então, são três anos pra mim começar. O que que eu fiz na época? Peguei alguns parceiros da região, um com vinho, um com suco, um queijo. A gente valoriza muito o pessoal da região, os pequenos produtores. Então, foi aonde eu consegui meio de sobrevivência, enquanto o meu produto não ficava pronto. Então, foi isso. Chef Dai. Chef Daiane, Dai, a nossa amiga aqui, estamos aqui, gostei desse cenário comensal. Gostoso, né? Como que ia trabalhar nessa cozinha crazy, portuguesa, mais um olivado, loucão? É muito louco. No final de semana, é muita doideira a correria mesmo, mas no dia de semana é mais tranquilo. Mas você consegue dar uma respirada melhor. Como que é a sua experiência, qual que é a sua experiência com essas comidas que servem aqui, com esses pratos que tem aqui de comida portuguesa? Então, eu comecei a mexer com comida portuguesa, agora mesmo que eu entrei no restaurante. Quando você veio pra cá. Isso, eu trabalhava em outros, era bufê, era totalmente diferente. Aqui é toda lacarte, tudo. E eu aprendi tudo aqui mesmo, fazendo. Entendi. Então, tem uma das coisas que o olivado comentou, que aqui tem a espetada. Isso. Que é um espetinho diferente. Como que é? Isso. Como que faz uma espetada? A espetada, ela é o contrafilé espetado no galho do louro. No galho de louro. Isso. E o contrafilé é temperado? Tem alguma... Isso. É temperado com sal, sal grosso e alho. Certo. Uma pastinha de alho. Isso. Vai dar besuntar. Isso. Aí põe a folhinha do louro, coloca uma manteiguinha. E aí... O legal que tem... Isso aí, acompanha aí. É muito legal, porque os óleos do galho do louro saem no calor e vão pra carne, né? De dentro pra fora, penetra na carne, né? É tipo isso. E você gosta desse aí? É bom. O galho tá doido pra comer. É gostoso. Sardinha na brasa. Muito português. Como que faz? Sardinha na brasa é sem segredo também. É sal grosso e azeite. Você dá uma mexidinha nela ali pra ela pegar os temperos. Assou. Acompanha uma cebola cortada em quatro. Tá. Grelhada também. E o forno faz tudo pra você. Vai batata bolinha também. Assadinha ou cozida? Assada também. Assada também. Isso. Batata aos muitos. Já viu, né? Imaginou? O galho tá doido com fome. Doido. Agora é o seguinte. Bacalhau a lagareiro. Qual que é o esquema desse bacalhau? Lagareiro. Aposta assada. Puxa a cebola em rodelas. Certo. Tipo um pouquinho grossa, assim. No azeite. Aí você vai assar a posta. Tá. Os acompanhamentos são batata bolinha. Certo. Assada também. Isso. Assada. Coloca batata bolinha. Cebola em páprica. Que é a cebola picadinha cabritada. Sim. Um pouquinho de páprica, sal e colorau. Aí você puxa isso na frigideira do... Isso. Aonde foi assado. Isso. Aí você serve a posta dele assado com esses acompanhamentos. Aí você coloca a batata bolinha. A cebola. Outro tipo de cebola. Aí acompanha o pimentão pra finalizar. Hum. E alho. Que delícia. Muita azeite no alho. Agora, chefe da EAC é o seguinte. Cozinheira. Eu gosto de saber disso dos cozinheiros. Na sua casa. Na hora de folga. O que você gosta de comer, mãe? Cara, eu como muita besteira. É todo cozinheiro. Cara, besteira. Tipo o quê? Fast food? Essas coisas assim? Tipo lanchão, fecheira. Gosto. Mas assim, estou em casa, hoje é domingo, vou ver um negócio. O que você faria pra você comer? Eu faço um lanchão mesmo. É nóis. Ou vou no cachorro quente. Couto demais. É bom. E cozinhar pra você, o que é, chefe? Eu acho que é coração, né? Tipo assim, você ver as pessoas comendo seu prato e ficando feliz. Eu acho que é isso. A alegria. Pouco bonito, agora a gente está onde eu gosto. Onde eu gosto, da cozinha. Estão aqui atrás da chefe da Anne. Que conseguimos também arrastar. Socorro! A cozinha é antiga aqui. A gente vai mostrar como é que faz essas delícias. Vamos botar um pouco a mão na massa. Vamos começar. O que a gente vai fazer? Bacalhau alagareiro, a moda da casa, sardinha na brasa, espetada madeirense. Já está aqui. Está fiada. Já fiada já. No esquema. Então, deixa eu passar pra cá, que a gente vai pegar aqui esse bacalhau bonito. Aqui, ó. Tem ali também que bonito a poça de bacalhau. Vem esse tamanho mesmo que vai? Esse tamanho. Esse tamanho que vai. E a Socorro, quem ia falar, hein? Está vendo? Todo está desenvolvido aqui. Desenrolado. Como que vai o bacalhau, Zé, vai um azeitão? Esse bacalhau, ele vai regado num bastante azeite. Regado mesmo. Regado. Embebedado. 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 Embebedado sou eu, depois sai do lugar. Embebedo. Agora ele vai. Vamos fazer. O que eu posso te ajudar aqui? Colocar ele na grelha. Ele fica um tempinho mergulhado assim? Fica mergulhado no azeite. Quanto tempo, mais ou menos? De 10 a 15 minutos. A gente deixa ele mergulhado no azeite pra colocar pra gratinar. Tá. E aí vai assim mesmo? Vai assim mesmo. Aqui, se você nem quiser pegar, não precisa. A gente já joga assim direto. Está vendo? A maciota aí do rolê. Pega aqui os dois juntos. Vai levar pro forno. E leva pra churrasqueira. Ah, mulher. Quanto tempo fica aí? 20 a 30 minutos. Vocês no dia a dia da correria, começa ele meio já... Você já deixa uma... Sim. Isso. Uma quantidade meio que já encaminhando já, né? Porque sabe que o povo pede bastante já. Muito. E vamos fazer acompanhamento então? O que que vai o primeiro? É o lugar... É lagarelo. É lagarelo. É lagarelo. É esse aqui. Isso. Deixa eu mostrar, por favor. Ó. Enquanto você vê a gente fazendo, é isso aqui, ó, que nós vamos entregar, ó. Gente do céu. Ah, que legal, hein? Então vamos lá, porque é bastante cebola, pimentão. Bastante cebola. Cadê? Posso te ajudar você aqui? Sim. Então vamos lá. Cadê aquele tanto de azeite lá? Aqui é azeite. Eita, né? Eita, lelê. Bastante azeite? Bastante. Bastante de vocês? Até o vidro. Sim, bastante de vocês, assim. Eu achei que um dia eu sabia quanto era bastante azeite, tá bom? Mais? Mais. Aqui vai bastante azeite. É por isso que o pessoal usitando vive pra sempre, porque azeite faz bem, meu. E outra, é o azeite e o alho que dá o sabor, né? Exato. E aí vai esquentar, vai com ele frio assim mesmo? Não, deixa eu dar uma aquecidinha. Certo. Espera ele aquecer aí. Do outro lado, vamos pôr o alho? Vamos botar o alho. Tá aqui, seu alho. Tá aqui o alho, ó. Cheio de alho aqui, laminado. E aqui no outro. Mais azeite. Azeite aqui, volta aqui. Porque o alho tem que sair crocante. Ah, entendi. E a cebola vai deixar ele mole depois. E a cebola só pra... E aí tudo? Vai metade. Metade? Metade? E aí ele começa do frio pro quente mesmo, que aí o alho vale tudo bem, né? Isso. Porque ele não queima e vai te chegando do sabor. Você vira o bacalhau? Vira. Ou só como você, é uma pessoa que pode me dar uma informação que eu perguntei pra a Dayana, que ela nova, novatinha, qual foi o dia mais maluco que já estiveram aqui de trabalho, de quantas refeições já soltaram no prazo? A gente chega a trabalhar com uma tonelada no final de semana. Uma tonelada? Uma tonelada. Sem noção de quantos pedidos já soltaram no maior número de pedidos que vocês soltaram no final de semana. Olha, de pratos, uns 350 pratos, só de bacalhau, fora as carnes. Só bacalhau? Só bacalhau. Num dia? Num dia. Que isso, 350 é o funcionamento de um dia bom de um restaurante almoço e jantar? Não, não só é almoço. Caramba, só almoço. Não, tô falando pela quantidade. E você tá aqui há quanto tempo? Sete anos. Sete anos. Você, a gente tava conversando aqui nos bastidores, você já trabalhava num outro restaurante português? Sim, vim de uma casa portuguesa. Então não foi novidade muito, já tocar, os pratos já estavam dentro do teu habituê, já. Vamos colocar cebola? Tava no métier. Agora é cebola aqui, senão vai queimar o azeite. Pode pôr bastante. Pode pôr tudo. Pode pôr tudo. De uma vez só pra ela não borbolhar tanto. Aí, a gente já afoga ela já de uma vez, vai dar uma puxadinha, vai distribuir a cebola. Muito bem. O que vocês mais gostam de trabalhar e cozinhar, assim? Tipo, o que te faz sair de casa? O que me faz sair de casa é a paixão que eu tenho pelo bacalhau. Eu amo bacalhau. Ah, você e o bacalhau são um... Você é uma bacalhóver? É. Acabei de inventar o teu. Foi boa. Qual é o meu nome? Bacalhóver. Aqui a gente vai passar, ó, regar no azeite, passar um salzinho grosso pra assar, pra acompanhar o prato. Opa, esse aí vai pro forno também. Vai pro forno, pra churrasqueira. Tá churra, vai naquele mesmo lugar que tava o... Ai. E aqui vocês vão fazer, tem aqui no português que é os murros, né? Que eles dão uma amassadinha. Essa daqui. Essa daqui. Aí depois vocês dão... Aos murros. A boa é que vocês trabalham pra cá e depois descontam, né? Dá uma esmurrada nela. Agora, assim, quantas pessoas trabalham num, tipo, turno bombando, assim? Quantas pessoas ficam aqui nessa cozinha? A nossa cozinha, ela trabalha com mais ou menos... Não, na certeza, 20 aqui dentro. 20 pessoas? 20 pessoas no final de semana. Caramba, é um balé, hein? E pense numa gritaria. Eu imagino, é um balé. Porque assim, a boqueta é... Gris, mas faz o pedido dos pratos, né? Quantas mesas são? Muitas, né? Tem mais de 100 mesas, não tem? Na verdade, são três restaurantes, né? Aqui é o principal. Daí tem a bairrada e tem a pousada. E vocês atendem? Aí o pessoal se divide em isso. E vocês fazem tudo à base de pra todo mundo? Não. Cada restaurante serve... A sua especialidade. Mas como aqui é mais de distribuição, assim? Tudo a produção sai daqui. Entendi. Então todo arroz, todo feijão... Entendi. É da principal. Caramba, meu! É forte. Ó, esse alho tá caminhando, hein? E ele fica bem caramelizadinho mesmo. Gatinadinho. Então, beleza. Então a gente tá com o bacalhau, com a cebola, com o alho que vai aqui em cima. Falta o pimentão. Pimentão e azeitona, né? E azeitona. Você quer refogar o pimentão aí? Vamos botar o pimentão, ele vem aonde? Ele frita junto com alguma coisa? A gente geralmente coloca ele refogadinho na frigideira. Ó, vou salvar a cebola. E vou usar essa aqui pra puxar o pimentão. Tudo é embebido de azeite. Eita, leleiro! Eu vou, Joaquim. Eu vou gostar muito daqui de portuga. Também não precisa murchar muito, né? Não. Pra ele não perder muito... O salzinho também? Salzinho, pra dar uma temperada. O pimentão é a base de tudo. E o bacalhau tá no esquema. Vamos lá ver o bacalhau? Vamos lá ver. Eita, leleiro! Nossa, que bonito, hein? E dá pra ver que ele já cozinhou super pelo meio. O meio tá super cozido já. O que que vai te dar o ponto do bacalhau? Como que você sente que ele tá cozido? Como eu sinto que ele tá cozido? Quando você arranca a espinha dorsal e ela sai. A inteira. Facilmente. Boa. Boa dica essa, hein? Vocês, assim, aqui a gente tá fazendo pra essa prata, uma porção pequena, pra gente mostrar pro pessoal como é que é, mas na loucura, você me falou, fica uma panela gigante com cebola, com alho e pra batata. Vocês também já assam um monte de batata, as batatas são todas assadas às vezes. Colocam numa agenda, isso do grande já. Já manda tudo assado, na hora ela tem que tá bem aquecida pra mandar. Tá com cheiro, vocês não tem noção. Isso é o mais legal dessa culinária, né? Porque se eu pego os ingredientes, é bastante o preparo, mas eu acho que o principal mesmo são os ingredientes. É um bacalhau bom, é o azeite, é a cebola fresca, é o legume. Porque você puxa no azeite, não é que você põe um mês debaixo, fazendo, defumando e furando. Não, é um bom uso dos ingredientes. Bom uso. Tudo natural. Aqui mais um pouquinho, vamos montar? Vamos montar o prato? Ó, tá aqui ele, ó. Socorro! Que bacalhau burrito. Ele já fica pedaçudo já naquele esquema de você querer pegar as coisas já, né? Deixa eu ver. Como que você vira? Tira ele daqui. Faz o seguinte, ó. Aqui nós fazemos isso aqui, ó. Pra facilitar a nossa vida. Peça, né, Bruta? A mão já tá... Cascuda, né? Porque tava você tirando as coisas que ele botou a mão em cima disso. Eu achei que eu tinha a mão do casal na sua, socorro! Socorro, hein! Olha aqui, que delícia. E aí vai ter uma provinha na espinha, né? Olha isso aqui, ó. A espinha sai. O batalhão no ponto, oh yeah! Vamos com as batatas, gente. Então bora, partiu batata. Ó, pegou as batatinhas. Batatas já estão assadas. Que coisa mais linda isso! Tem um... Ó! Pegador? Caiu uma. Deixa eu ver se eu... Bananã embaixo, coberto de cebola. Então beleza. Posso? Pode. É assim, né? Uma do lado da outra, estreladinha, assim? Se eu entendi ali no desenho ali. Ou são várias, assim? Não tem... A gente trabalha de 10 a 12. Batata, dependendo do tamanho. Tá, então aqui tem 6... 9... Peguei umas grandes, então dá pra pegar umas menorzinhas depois. Tá ótimo. 3... 6... 9... 10... Essas estão grandes, né? Tá bonita aqui, pronto. Aí cebola... Isso, cebola e páprica primeiro. Ah, então, agora é o seguinte. Você tava falando, ó... A gente tava conversando com a Day. Ela tava explicando os prazos. Ela falou, ó, páprica. Eu falei, páprica, o pozinho. Aí eu vi que a páprica deles aqui é uma... É um temperinho especial. Ó, você não quer... Que tem o quê? Cebola, sal, salsinha e páprica. Só? Azeite. Que delícia isso. Tem que esmorrar a batata. Tem que dar uma porrada na batata? Tem que esmorrar. Qual que é o processo? Não morro mesmo? Não morro, assim, ó. Entendi. Eu sou muito forte, eu preciso controlar. Então, mas cuidado pra ela não voar do prato, né? Tá bom, tem que fazer aqui. Ela faz um barulhinho que ela estoura, né? A casquinha, né? Pronto. É isso aí. Tô de bola. Páprica em cima, isso aqui na batata. Em cima de todas as batatas. Cara, meu, é um prato, assim, trabalhoso a montagem, assim, pra você soltar, sei lá, chega por quê? 20 ao mesmo tempo? Chega. Nossa, imagina. Gente do céu. O que você gosta de comer quando você tá em casa? Daí ela falou que come os lanches. E você? Eu gosto de panceta na chapa com mandioca. Ai, que delícia. Nossa. Ô, louco, agora você foi muito ninja, né? Bom, aqui vou servir de cebola. Isso. No seu prato, e depois senta na chapa com mandioca. Muito bem. Muito bem. E agora, agora vou aqui, deixa eu olhar aqui, vai alho e vai... Tem uma quantidade assim? A gente trabalha ao contrário. Ah, é, tem que ser bonito aqui. Isso. Sim, rapaz. Fato bonito, como você fizer. Azeitonas. Aqui, azeitonas. Azeitonas. E agora esse alho bonito aí. Ah, tem uma salsinha. Em cima da cebola. Agora é só regar no azeite. Vira tudo isso em cima da posta. Em cima? Tudo isso? Tudo isso. Um momento... Vem aqui, cara. É a hora mais linda da televisão brasileira. Um banho de azeite. É quase uma pururucada isso aqui. Né. Muito obrigado por isso, viu? Ó. É nosso. O nosso. Deixa eu ver. Tá no esquema aqui, ó. Tô muito feliz por isso, viu, gente? Ai, que bom, gente. Vamos começar agora. Vem, equipe, tá pronto! É nóis. Ó, tô aqui me restabelecendo deste banquete. Mas queria te fazer uma pergunta. Alguém aí já assistiu um filme ou série e depois só apareceu o mesmo tipo de conteúdo? Olha, acontece com muita gente, viu? Olha aí. Você vê uma série de terror e aí acha que você só pensa em terror. Por isso, vai de Sky. Na TV ou no celular, o melhor do futebol, desenho animado e os maiores lançamentos de filme. Descubra a sua Sky. Ó, chega desse pesadelo. Na Sky tem tanta variedade que não tem como enjoar. E nesse mês de aniversário da Sky tem oferta imperdível pra você. Ó, e pega essa. E no Sky pré-pago, com recarga a partir de R$ 9,90. Pega isso aqui, ó. Você vai fazer um mês de recarga smart e vai ganhar uma recarga master com 180 canais por R$ 49,90. É um presentão da Sky pra você. Ó, pega essa aqui, ó. Liga agora mesmo pra 0800-940-2362 e aproveite todas as ofertas de aniversário. Sky, a gente se diverte junto. Então vamos lá. Partiu. Sardinhas. Sardinhas. Cara, isso aqui é uma coisa que eu não sou muito brother, não. Sardinha. Eu tive minha... Começa uma história difícil, né? Eu e 80% da população brasileira já passamos nessa cidade e tivemos que viver de sardinha. Sério? Isso é isso. Porque ela não é barata, mas tá bom. É, né? Mas sardinha em conserva é muito. É até demais. Esse é o problema. Vamos lá. Sardinha. Sardinha. Regar bastante azeite e sal gru. Só. Eita. Estão bem aí, sardinhas? Quer mais? Salzinho. Simples assim, né? O resto do fogo faz pra você. Simples assim, mexeu. Aqui tem todo um segredo, sabe? Ah, eu burro, né? E ela ia cair pra baixo? Conchinha. Acabei de rasgar a minha carteirinha de cozinha. Uma cebola cortava em quatro. Assim, ó. Passar. E aí... Ah, ó. Aí coloca passar. Socorro, quanto tempo a sardinha fica pronta? Dez a quinze minutos. Dez a quinze minutos? É o tempo de levar lá o pessoal e a gente finaliza com a sardinha. Você tem aqui, tem aqui, é uma quinta, uma produção de uma vinícola, mas você tem todo um espaço de lazer. Quando que nasceu esse negócio? Eu preciso criar uma mini, sei lá, o Olivard Land. Foi assim, na verdade, nós tínhamos três filhos, tá? E depois, logo aqui, logo nós compramos aqui, meu filho hoje é o mais novo, tem doze anos. Aí fiz um parquinho pra ele. Quando você tá trabalhando, põe as crianças pra não dar, hein? Boa, boa. Porque os outros três já estavam lá fazendo alguma coisa. Já estavam colhendo, já estavam fazendo coisa. Aí foi isso, veio um parquinho, aí eu vi que não tinha toda essa área, Rú. Primeiro, a primeira área comprada foi aquela lá em cima. Tá, onde é o restaurante agora. Exatamente. Aí eu fui tendo condições e comprando a parte do lado. Aonde eu comecei a, então, criar opções pra família toda. Entendi. Tá? Então, desde uma tirolesa, pedalinho, arvorismo, enfim. Costumo dizer que eu recebo mais de 5 mil pessoas aos finais de semana. Isso que eu ia perguntar. É. 5 mil pessoas pro final de semana. Por volta disso. Lógico. Isso sem pandemia. Não, não, não. Vamos falar de... Condições normais de temperatura e pressão. É. Você tem noção de quantas refeições você vende pra essas 5 mil pessoas? Normalmente 5 mil, né? Porque todo mundo vai comer. Não, nem todos, Raul. Nem todos vêm pra comer. Você deixa a pessoa trazer um piquenique? Não, não. Ela pode comprar aqui e consumir aqui. Pra você ter uma ideia, falando em vinho, eu tenho hoje... A minha produção é de 20 mil litros de vinho por ano. Tá. O que que é esse volume, pra você ter uma ideia? É o que muitos aqui em São Roque fazem por hora. Entendi. É, mas tá como eu disse agora... Mas a galera aqui é grande, né? Tem vinho com as gramas, industriais. Exatamente. Manda pra todo o país inteiro, enfim. Eu não, eu só vendo aqui. Mas eu tenho uma uva que eu tenho um carinho muito grande por ela, que é a uva Lorena. Tá. Que é uma uva branca, desenvolvida há muito pouco tempo na Embrapa do Rio Grande do Sul. Ah, legal. Mas enfim, aqui nós temos a uva Bordô, Isabel. Eu tenho um pouquinho da Cabernet Salvion, que tá fazendo o teste. Enfim, é... E esse esquema do vinho dos mortos? Que aí, tá ali na porta, vinho dos mortos, não sei o quê. Não vi cemitério nenhum aqui, né? Não, mas tem, mas tem aqui. Tem aqui. Já mudou de figura esse negócio já. Eu vou falar só pra você onde tá esses vinhos enterrados daqui a pouquinho, não é pra você espalhar, hein? Não, a gente vai mostrar. Vamos ver esse rolê aí. Daqui a pouquinho, nós vamos parar um pouquinho a música. E todos com tocha, inchado, inchadão, dão fiel na mão, vamos lá pra desenterrar esses vinhos que lá estão enterrados. E aí E aí E aí Vinho dos mortos, o que que é o vinho dos mortos? Raul, Raul, é uma história que nos leva a 1807. Foi exatamente quando Portugal foi invadida pelos franceses, com as tropas de Napoleão. E quando as tropas chegaram na região vinícola, os portugueses esconderam, ou melhor, enterraram o que havia de mais precioso, que eram as suas garrafas de vinho. Ah, e tesouros e vinhos juntos com as coisas. Exatamente. Então eles enterraram seus vinhos no meio das videiras, embaixo dos tonéis, ao lado dos lagares, enfim. E pelo fato de ter sido enterrado, ele passa a ser reconhecido como o vinho dos mortos. Aí passou-se um tempo, as tropas de Napoleão foram expulsas de Portugal. Certo. E os portugueses, ao reconquistarem as suas propriedades, foram desenterrar as suas garrafas de vinho. Entendi. Julgando-os, Raul, estragado. Mas não. Os portugueses foram surpreendidos por um vinho ainda melhor, devido a uma temperatura constante e sob escuridão. Então, o vinho adquiriu novas propriedades. O que eu passei a fazer, Raul? A fazer, a vender garrafas para essas pessoas que estão presentes nessas noites, para que elas enterrem a sua própria garrafa. E depois ela venha seis vezes buscar depois. Exatamente. Então aí, nesse caso, a gente numera a garrafa. Por exemplo, o Raul vai enterrar uma garrafa, um vinho chardonnay. Então, para você saber daqui a seis meses, quando você voltar para esse evento que vai desenterrar, para você saber qual é a sua. Quantos tipos de vinho você faz aqui? Então, aqui na cave, que nós temos aqui, nós temos o Merlot. Isso falando do vinho dos mortos, que é uma linha. Mas de todos os tipos de vinho que você produz aqui, tem o do vinho dos mortos e ele tem uma linha? Então, ele tem lá o vinho com a uva chardonnay, com a uva merlot, com a uva cabernet sauvignon e a uva bordô. Então, são quatro. Então, a Lorena, que eu te falei, que é uma outra uva que nós temos, que eu tenho um carinho muito grande por ela, que se harmoniza muito bem com um dos nossos pratos, que é o bacalhau. Muito legal. Mas você falou aqui agora há pouco, de as pessoas interagirem e depois voltarem. Certo. Eu tenho aí, nós temos aqui no mês de janeiro, a colheita da uva. É um momento mágico, que eu gostaria muito que você viesse e fizesse parte. É um momento que você vai chegar aqui, eu trago um grupo da casa da Ilha da Madeira, em torno de 60 portugueses, todos com traje típico daquela região. Rolê Portuga. E turista de todos os cantos do Brasil. Chegando aqui de manhã, o evento começa de manhã, todos recebem um chapéu de palha, uma cesta e uma tesoura. E todos são conduzidos para os vinhedos. Enquanto estamos todos a colher, olha aí, vou falar em português, hein? Enquanto estamos todos a colher, esse grupo está a cantar, a tocar, a dançar, fazendo nesse momento uma verdadeira festa. Qual que é essa linha do tempo da produção de vinho? Vamos lá, janeiro. Janeiro nós... Janeiro colhe. É. Aí já faz o vinho. Então ele cresce mais ou menos o quê? De setembro a janeiro. Nós vamos voltar em novembro, né? Novembro. Exatamente. É esse período para ele entrar em fermentação, transformar em vinho, a decantação, o seu tempo de descanso, para poder ser engarrafado. Começa em janeiro, colhido, maçolã, garrafa e aí ele vai, sei quando que aí, em novembro que... Não, aí você já pode comercializar. Já dá para já, porque ele vai na garrafa já. Exatamente. Bom, vocês viram quanto trabalho, quanto empenho, quanto colaboração da natureza precisa para a gente poder deliciar-se com uma taça de vinho. Olha, vinho é um negócio que demanda uma paciência que eu não tenho para fazer, mas adoro tomar. E é isso que o Olivardo fez, ele juntou toda essa arte de fazer vinho com uma cozinha animal. E ele fez o quê? Juntou as delícias portuguesas, um bom bacalhau acompanhado de um bom vinho. Bom, e a gente viu que existem um monte de variedades de uvas que produzem um monte de variedades de vinhos. E esses vinhos podem ser completamente diferentes se forem feitos em lugares diferentes, o clima estiver diferente, a interferência humana, é um caminhão, uma ciência orgânica muito bonita. E olha só, os lugares que produzem vinhos pelo mundo têm nomes diferentes. Em Portugal, é a quinta, foi na quinta do Olivardo, que é português. Na Itália, as vinícolas. Na França, os dormês, cheio de nove horas. E é muito legal que cada local produtor de vinho tem toda a sua especificidade de ambiente, que chama terroir, que é o solo, o clima, o vento, quem anda lá, os animais, um monte de coisa maluca. Tá achando o cara fácil? Próxima vez, pensa que não é tão fácil, né? Bom, a gente vai falar do delicioso, famoso, incomparável pastel de nata. Muitos conhecem como pastel de Belém, eu vou te contar já o de resto aqui, ó. De primeira é o seguinte, pastel de Belém é o que é feito numa lojinha em Belém, em Lisboa, Belém, da Torre de Belém. Olha que bonitinho. E aquela loja faz o pastel de Belém, porque eles são cheios de nove horas. Mas é um pastel de nata. Então, todo mundo ficou com o Belém, um lugar muito bonito, falou, é um pastel de Belém, mas é um pastel de nata. Ó, em 1834, rolou a Revolução Liberal do Porto. E nele, nessa Revolução, os mosteiros e igrejas foram fechados. E todos esses clérigos que ficaram sem ter muito como sobreviver, começaram a produzir doces feitos com ovos e leites. Mas é o seguinte, tem uma informação muito legal ainda aqui, essa oportunidade faz esse doce maravilhoso, cheio de gema, porque nos mosteiros se usava a clara do ovo pra engomar as vestes dos padres e das freiras. E sobrava aquele caminhão de ato de gema. E aí, ó, começou a se fazer todas aquelas delícias maravilhosas. Se a gente for ficar aqui conversando de doce, até amanhã, desvendando, vocês vão dormir três da manhã. É melhor não, né? Olivardo, a gente tá aqui na frente, eu acho que, pra mim, uma das centrais de iguarias aqui do seu estabelecimento, que é a fábrica de pastel de Belém. Onde que começou, você falou, vou fazer pastel de Belém? Da onde você desenvolveu a receita, eu vi que tem uma linhazinha de produção rolando aqui, cara. Sim, é também uma receita de família. A minha sogra trouxe de... Na verdade, a mãe da minha sogra trouxe de Portugal. Quantos pastéis e saia, assim? Qual que você tem uma noção da produção? Olha, é a sobremesa mais consumida aqui na Quinta do Olivardo, com certeza. Dependendo, Raul, final de semana, entre sábado e domingo, de 10 a 12 mil pastéis de Belém. Você tá brincando. É, muito. Aquilo que eu te falei, as pessoas não vêm, às vezes, só pra almoçar, às vezes, passam por aqui, quer levar um pastel de Belém pra casa, enfim. Quantos por dia é a capacidade de produção que você consegue produzir por dia, você sabe? Então, eu acredito que em torno de 6 mil, tranquilamente. 6 mil em dia dá uma porrada. É, então, e aqui nós temos um ritual, até eu gostaria muito que você me desse esse prazer, que toda vez que sai uma nova fornada de pastel de Belém, toca o sino. Eu adoro fazer um bagulho. E aí, as pessoas que aqui estão presentes, Raul, tá. E as pessoas que aqui estão presentes, bate palma. Bom, Raul, falando nisso, tá saindo uma fornada aqui, então é assim. E aqui nós temos aquela tradição. Não vou mexer no seu forno, não, mano. Toda vez que sai a fornada, então bate o sino. Então, eu gostaria muito... Já pra avisar o povo que saiu. É. Na hora que você tira, eu já toca o sino? Isso. Tem pessoas que sabem bate palma porque sabem que saiu o Belém. Tem pessoas que bate palma e perguntam, por que eu tô batendo palma? Eu não põe um bate palma sem saber. Pessoal, bate palma aí, hein? Aquela felicidade, nem foi o chefe que mandou. Tá tranquilo. Vamos lá. Olha isso. Então, deixa eu bater palma. Olha isso aqui. Olha isso. Cuidado. Esse sino aqui? Pronto. Pode bater à vontade. É nóis? Vamos fazer o bagulho. Para fazer bagulho aí. Está aí o bagulho aí. Está aí. Muito. Já até anotei aqui, ó. Quem que bateu palma aqui do seu time aqui. Olha só, Raul. Não tem como ficar... Como ficar ruim. Olha isso. Eu queria já tomar esse momento para pedir desculpa para você que está em casa assistindo a gente a esse horário. Olha o forno. Está até avisando a gente aqui. Tem que botar mais uma rodada ali. Mas é bom, porque aí eu falo com você. Desculpa. Sim, vou comer pastéis de nata agora na sua frente. Vou te falar o quão gostoso está. Ai, ai. Muito obrigado. Raul, você gosta de canela? Eu gosto. Gosta? Olha aqui, ó. Tem um negócio gigante aqui. Olha isso. Por favor. Aqui nós vamos... Para quem é fã de canela, dá uma olhada aqui, pessoal. Seguinte, está quente, hein? Está bem quente. Acabou de sair. Vou tentar comer ele. Vamos ver aqui. É quente. Dá licença aqui, pessoal. Vocês me desculpam, tá? Olha o barulhinho desse. Olha o barulhinho desse. Está quente. Mas, meu Deus, é gostoso. Não é? A massa folhada, desmancha na boca. O creme doce, gostoso, com a casquinha por cima. Olha o barulho disso. Olha o creme. Como que faz isso aqui, hein? Então, massa folhada. Massa folhada. Recheio. Ovo. Quanto de ovo? Açúcar. Se eu não quisesse fazer mil, quanto que eu tinha? Se eu falar aqui agora, apanha da minha sogra, viu? Olha que lindo isso aqui. Olha, gente, desculpa, mas eu vou continuar comendo esse bolinho de pastelzinho de nata aqui. Está quente. Estou esperando dar uma esfriada. Segue me desvendando aí. Solivário, eu te amo. Aliás, eu amo sua sogra. Bom, em 1837, alguém vendeu a receita do pastel de nata. Vendeu, olha lá. Está aqui, olha. E ela se tornou globalmente famosa. Apreciada em todos os lugares do mundo. Em todo lugar que tem um cafezinho português, olha. Pastazinho de nata. Obrigado por isso. É nóis. Te devo 10 centavos da minha parte da receita. Olha, que bonito. Eu tinha que vir aqui. Eu estou sozinho aqui no esquema, aqui a galera está de longe. Deixa eu mostrar para vocês. Vou enterrar o meu vinho. Olha que bonito. Tem meu nome. Tem o número 1. Que eu falei lá para o Olivário, ele decorou. É nóis. Vamos voltar para buscar daqui a 6 meses. Pega aí. Desceu. Colocou. Titi, você brincila. Não acertei uma. Agora sim. É que a 6 vezes a gente volta. Raul, toca aí o bagulho aí. O orgulho é o seguinte. A gente vai aqui no comercial, no intervalinho, faturar, pagar as contas. Mas fica com a gente que tem delícias, tem rolê, curiosidades da culinária portuguesa e aquele figuraço do olivado. Fica com a gente. Pô, bonito. Partiu receita. E olha, seguinte. Esse é um prato muito famoso na região do Porto e Portugal. Eu já comi. Mas falei assim, nossa, acho que eu consigo fazer ele diferente. É o que nós vamos fazer aqui agora. Olha que bonito. Uma versão com várias restrições geográficas. Porque tem um monte de ingredientes nessa receita. Só tem em Portugal. Então aqui eu vou fazer o que a gente tem aqui, pra poder fazer em casa. Esquemão. E o que é uma francesinha? Nada mais é que o maior sanduíche do mundo. Com queijo por cima, um molho de tomate e um ovo feito com a gema mole. Primeiro a gente vai montar a francesinha. Eu queria chamar de caiçarinha. Eu sou de Santos, eu sou caiçária. Eu queria chamar de caiçarinha. Caiçarinha. Vamos nessa. Três partes constituem a caiçarinha francesinha. Uma é, assim, vou jogar, na real, um misto quente. Um sanduíche de carne, que a gente vai fazer um filézinho de contra filé. E um outro sanduíche de calabresa frita. Pensa só. Em Portugal, faz salsicha ainda. E uma linguiça fresca. É. Aqui nós estamos aqui na nossa realidade. Então vamos nessa. Primeiro eu vou fritar a carne. Faz assim, hein? Vou fazer uma unidade só. Vou pegar dois bifinhos bem pequenininhos, bonitinhos. Vou botar um pouco de sal. Eu vou esfregar um pouco de alho. Pimenta do reino. Deixa ele aqui, enquanto eu ligo a frigideira. E a gente manda um azeitones. Pode ser a óleo. Manda ver. Esquentou bem. Eu vou vir aqui e, ó, fritadinha de leve, porque tá fininho. Isso aqui vai pro forno ainda. Então é bem rápido. Então, ó, só aquele susto, hein? Ó, que bonitinho, ó. O óleo bem quente, ó, ele já dá um... Dá um salve aqui, ó. Vou contar até dez. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ó, já vou tirar. Saiu o fogo. Bonitinho assim. Vou aproveitar esse óleo quente gostoso aqui e vou fritar calabresas. Calabresas. Enquanto a minha calabresa vai fritandinho aqui e minha carne vai descansando, eu vou começar a montar a caissarinha francesinha. Você vai precisar de uma assadeira, certo? A minha é antiaderente, profissional, cheia das nove horas. Então eu não vou precisar untar, mas se você quiser pode dar uma untada boa. Eu vou pegar pão de forma. Olha que bonito isso aqui. O legal da carne, da linguiça, como a gente vai botar tudo no forno, é não deixar muito seco. Pode deixar um pouco suculentinho ainda assim, ó. Vou até desligar o fogo já. O forno vai terminar isso pra mim. Então ó, vem aqui comigo. Eu vou pegar uma bela fatia de pão. Vou colocar a carne. Que belezura. Vou pegar outra fatia de pão. E agora vai ser legal. Vou montar o misto quente. Vai ser frio, vai ficar quente no forno. Então vou pegar uma bela de uma fatia de presunto. Uma bela de uma fatia de queijo prato. Vou botar mais uma fatia de presunto e mais fatia de pão. Vou colocar outra fatia de pão. E agora eu vou colocar as linguiças. Então eu vou fazer aqui, ó. Olha que belezura isso aqui, ó. Vou dar uma colherinha. Chegou os negócios aqui, viu? Show de bola. Bonito, hein? A gente termina com mais uma fatia de pão. Dá-lhe uma amassadinha assim, ó. Pode dar uma amassadona mesmo. Pra dar uma compactada. Aí nós vamos pegar fatias de mussarela. E vou fazer uma cortininha aqui. Porque vai derreter, vai pro forno. Isso aqui, vai. Vai dar um salvo. Olha que bonito. Cobri de queijo. E agora é o seguinte, forno quente, duzentão, bem na minha, ó. E agora que a nossa francesinha caissária está no forno, a gente vai fazer um molho. E o molho é simples, esquemão, passinho. Agora eu vou aproveitar a coisa. Lembra que a gente fritou a carne e a calabresa na frigideira, né? Então, olha que bonito isso aqui, ó. Sai. A gordura da calabresa derreteu. Juntou com o azeite que a gente usou. E eu vou usar esse óleo aqui pra fazer o molho. Eita, surra de sabor. Coisa linda. Vou ligar a panelinha. Bom, eu gosto de entrar em todas as refogas com o alho, com o óleo frio ainda. Porque eu consigo tirar todo o sabor do alho. Tá vendo, ó? E aí ele não queima. Por quê? Porque eu fico de olho aqui, ó. Não deixa ele queimar. Ele começa a borbulhar. Quando ele começar a mudar de cor, eu já jogo a cebola. Fazer o molho de tomate mais simples do mundo. Nesse momento que a cebola tá aqui suando, eu gosto de colocar um tempero. Então eu ponho um pouquinho de sal. Vou usar um pouco de alecrim seco. E um pouco de pimentinha calabresa pra dar uma esquentada na vida, né? Dá uma mexida boa. Agora eu venho com o tomate pelado. Ó, amasso o tomate. Agora aqui é paciência, porque é legal a gente deixar esse molhinho dar uma apuradinha e tudo mais. Enquanto o sanduíche tá ali derretendo, né? A ideia é que o queijo vire uma manta. Ó, o molho já deu uma soltadinha. Eu vou deixar o molho apurando aqui no fogo baixo. Enquanto tá quase a nossa manta de queijo tá quase pronta. E aqui eu vou preparar a terceira parte, que é a mais fácil de todas. Vou fazer um belo de um ovo, com a gema mole, fritinho, queimão. E hoje eu vou te ensinar todos os segredos disso aí. Já tá quente. Vou pegar um ovo. Vem aqui, ó. Abriu ele. Não mais nada. Deixa ele aí. Um salzinho. Pimentinha do reino. Dá uma mexidinha assim, ó, pra espalhar o que tem de clara. Assim, ó. Ó, ovo bonitinho. Uma gema mole. Molhinho bonito. Temperado gostoso. Partiu pegar a fresazinha kaisai. Chega na minha aqui. Uhuhuhu. Vou pegar um prato que parece um azulejo português. Pra montar o nosso sanduídex. Então eu vou aqui, ó. Vou botar tudo. Tiro os sanduídex. Vou colocar mais lindos aqui, ó. Olha ele aqui. Essa é a parte que o chefe gosta. Olha que a gente joga molho aqui assim, ó. O ovinho frito. Aí vou até jogar um verdinho aqui, que tá louco, tá bonito. Que isso aqui, rapaz? Prende a respiração e não tire o olho da TV. Vem comigo. Tá pegando bem de meiuca aqui. Olha isso. Gostou? Faz a receita. É fácil. Dá pra fazer o que tiver em casa. Eu vou comer agora, tá bom? Pega o vendando aí. Porro bonito. Acabou o nosso rolê na quinta do Olivardo. Ei, desvendando bom hoje, viu? Com certeza você deve estar procurando na internet. Pastel de nata. Delícias de bacalhau. Eu tô nesse estado também. Bom, obrigado. Queria mandar um salve pro Olivardo. Pra esposa dele, gente fina. Pros filhos. Aquela galera que trabalha lá. Muito legal. Todo equipe. Gente fina demais. Uma galera jovem. Um lugar lindo que você pode passar o dia. Vai lá. Procura o Olivardo. Gente fina demais. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela sua teimosia, Olivardo. E obrigado por isso. Então é isso, povo bonito. Vamos dormir. Seguinte. As receitas estão nas redes sociais. Desvendando. Faz. Marca a gente. Conta pra todo mundo. Ajuda a aumentar a audiência. E é nóis, tá bom? Beijo. Até segunda que vem. 11h30 da noite da RedeTV. Sorte na sorte. E boa noite. Povo bonito. Desvendendo Cozinhas da semana que vem. Vai te fazer ficar com fome. Vai te mostrar curiosidades, delícias de uma operação muito interessante. Fica com a gente. Toda segunda-feira, 11h30 da noite, aqui na RedeTV. Sorte na sorte. A gente se vê semana que vem. Desvendendo Cozinhas, hein, meu povo? Desvendando Cozinhas. Oferecimento. Rochedo. Celebrando o jeito smart de cozinhar há mais de 100 anos. Desvendendo Cozinhas. Desvendendo Cozinhas. Desvendendo Cozinhas. Desvendendo Cozinhas. Desvendendo Cozinhas.